Muito bem, a reportagem do blog de Assis Ramalho e da web rádio Petrolândia se encontra falando aqui diretamente da quadra 5 em uma noite em que a cidade está um pouco perplexa, infelizmente nosso querido Zé Amaral, comerciante, cidadão aqui de Petrolândia até o exato momento, que horas são? Pode ajudar por favor, que horas são? 10 horas da noite, 10 e meia, dessa data de hoje, 17 de fevereiro de 2020 e o nosso querido Zé Amaral, comerciante, pai de família, enfim, a família procura por um paradeiro dele que sumiu eu estou aqui ao lado de Fabiana, Fabiana, esposa de Zé Amaral, nesse momento Zé Amaral não chegou 10 e meia como falou aqui os nossos amigos, amigas, ele saiu que hora aqui da sua residência? 8 e meia da manhã Fabiana, esposa de Zé Amaral, 8 e meia da manhã ele falou alguma coisa, Fabiana, alguma coisa assim não? não, simplesmente botou